É o menor da DS e o Murilo Azevedo, fonte do funk SP, é só lançamento o peso Chama os moleque louco, assuntudo, a bandida que afirma tá aí que fechou a boate Parou tudo, a festa agora é até tarde, a bandida na pista de hard Colando festa com Andrade no seu Instagram, como ele até tenta e é Pode tentar amanhã, liberado o consumo e o filme é só Era a segurança muda e os mano observa, quem nasceu pra titular Não aceita banco de reserva e os loucos daqui Bota-se pra mim, iPhone, pra brisa do Hot Beans Incluso que deu o recalque, isso foi Deus que deu pra mim Então pergunta que elas falam, pergunta que elas falam Que o recalque treme com os caras da área Então pergunta que elas falam, pergunta que elas falam Quem é que banca todas elas na balada Então pergunta que elas falam, pergunta que elas falam É o top trend dos caras da área Então pergunta que elas falam, pergunta que elas falam O novinha não para quando o nosso bonde passa Chama os moleque loucas, são todas bandida Que afirma tá rica e fechou a boate Parou tudo, a festa agora é até tarde Você é bandida na pista de rádio colando Gasta com Android no seu Instagram Comédia até dentro e ela, ah ah Pode tentar amanhã, liberado, consumir o fumo É só Eva, segurança muda e os mano observa, quem nasceu pra titular Não aceita banco de reserva e os loucos daqui Bota-se pra mim, iPhone, pra brisa do Hot Beans Incluso que deu o recalque, isso foi Deus que deu pra mim Então pergunta que elas falam, pergunta que elas falam O top trend dos caras da área Então pergunta que elas falam, pergunta que elas falam Qual bandida não para quando vi os caras da área Então pergunta que elas falam, pergunta que elas falam O top trend dos caras da área Então pergunta que elas falam, pergunta que elas falam Qual bandida não para quando vê os caras dar Burila sempre do fonte do funk SP Tamo junto, original